O caminho é estreito, mas eu vou caminhando A vida de Cristo está se aproximando Irmão, me ajude a levar minha cruz Eu não quero ficar, quero ir com Jesus É Jesus, é Jesus, o meu Mestre querido Ele verá em breve, levará os inimigos Para o céu com riquezas que o mundo não tem E ali vivermos para sempre, amém O seu santo evangelho eu vou anunciando Sua vida gloriosa eu estou esperando Passa o céu, passa a terra, passa nuvens e mar Mas as Suas palavras nunca vão me passar É Jesus, é Jesus, o meu Mestre querido Ele verá em breve, levará os inimigos Para o céu com riquezas que o mundo não tem E ali viveremos para sempre, amém Tem a luta, a prova e a tribulação É Jesus, é Jesus, é Jesus, o meu Mestre querido Ele é o meu guardião O mar se agita E ali vivendo, as Suas palavras que o mundo não tem Não tem a luta, não tem a luta, não tem a luta, não tem a luta E ali vivermos para sempre, amém Ele é o meu guardião, o meu Mestre querido Ele vira em breve, lembrará-nos de mim, para o céu a riqueza que o mundo nos tem, e ali viveremos para sempre, amém.